O acidente foi registrado na manhã de sábado na esquina das ruas Iguatemi, que é a via preferencial com a Tuiuti. O motociclista Cleves Anela descia pela rua Iguatemi quando foi abalroado por um veículo que descia pela Tuiuti. Com impacto, a moto foi arremessada por vários metros e o motociclista sofreu ferimentos graves, com fratura exposta na perna. Os populares acionaram o SAMU e a Polícia Militar, visto que o motorista do veículo causador do acidente fugiu do local. Os acidentes aqui na rua Tuiuti, esquina com a rua Iguatemi, têm sido frequentes, desta vez com uma gravidade maior. Segundo a Polícia Militar, foram dois acidentes no final de semana em que os motoristas causadores fugiram do local sem prestar socorro. O capitão Benjamin destacou que, nas duas ocorrências, os motoristas foram identificados e presos. No primeiro acidente, ao tentar fugir, o motorista bateu novamente na esquina, como vimos, em alta velocidade, e acabou perdendo o para-choque com a placa do veículo. Ele não tinha habilitação e foi preso em casa. No segundo caso, o condutor de uma montana foi identificado por populares que testemunharam o acidente. O motorista também foi preso em casa e estava embriagado. Em diligência na casa de amigos, de familiares, ou por pistas localizadas, ou por informações de populares que estavam no local, que essas pessoas se omitiram a prestar socorro e vão responder na justiça por isso. Acabe aqui a nossa orientação e pedimos aqui o apoio da imprensa nessa divulgação, porque os indivíduos, ao terem esse comportamento, essa atitude, passam a responder, além das questões administrativas e cíveis, normais, de um acidente de trânsito, à questão penal. Muitos são de famílias muito boas, de um excelente caráter, mas acreditam que essa conduta, que eles têm, é uma conduta simples, uma conduta boba, e não vai gerar prejuízos. Mas vão perder a primariedade, por vezes, em razão disso. Em razão da gravidade do acidente, podem ser presos em flagrantes, em flagrante delito, ou numa situação mínima como essas que foram pegas nesse final de semana, o mínimo que vão responder será um termo circunstanciado e vão ter que se apresentar ao fórum e dizer por que tomar essa atitude e, possivelmente, ainda responder por danos, danos morais ou outros danos que possam vir a ser cobrados na sequência.